Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Roberta Viana e estou muito feliz de estarmos aqui para mais uma aula. Irei fazer agora minha audiodescrição. Mulher negra, cabelo preto, liso, estou usando uma blusa rosa e por cima uma jaquetinha jeans. Estou usando uma calça jeans também. Estou aqui no estúdio da Multirio. Agora, vamos dar início à nossa aula? Hoje a nossa aula é de matemática e o tema da nossa aula vai aparecer aí na tela para vocês. O Ian está apresentando o título da nossa aula. Vamos ler gráficos e tabelas? Vocês já devem conhecer o Ian, que é o nosso personagem do material Rio Educa. Então, ele vai estar aí acompanhando vocês durante esse semestre, junto com os outros personagens, que vão estar sempre presentes aqui nas nossas aulas. Então, o título da nossa aula é Vamos ler gráficos e tabelas? Utilizamos gráficos e tabelas para passar informações. Vocês sabiam disso? Com certeza você já viu algum gráfico, alguma tabela, em algum jornal, em alguma revista. Hoje nós vamos juntos aprender sobre esse assunto. Eu fiz uma pesquisa com os meus 30 alunos da turma 1301, sobre a preferência pelas frutas de banana, laranja, maçã e uva. Para facilitar a leitura, eu representei o resultado da pesquisa em uma tabela. Nós temos o título, que é preferência de frutas pelos estudantes do terceiro ano. E abaixo da nossa tabela, nós temos a fonte. De onde que nós tiramos essas informações? A fonte são os estudantes do terceiro ano. O Ian chegou à seguinte conclusão. Os dados estão representados na tabela, facilitando a leitura das informações. Esse é o objetivo da tabela, facilitar a nossa leitura dos dados, que nesse caso é a preferência das frutas pelos estudantes do terceiro ano. A tabela é formada por colunas. Temos aí uma, duas colunas nessa tabela. E também temos as linhas. Temos ali a linha do título, frutas e a outra preferência. Temos a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha e a quinta linha. Então, a tabela é formada por colunas, que estão ali dispostas verticalmente, e as linhas que estão na horizontal. Mas, como lemos um gráfico e uma tabela? A leitura, ela é feita da esquerda para a direita. E de cima para baixo. Mas, vamos com calma. Na primeira linha da tabela, nós temos a informação de que a banana, ela teve dez votos. Na segunda linha, nós temos a informação de que a laranja, ela teve seis votos. Seis crianças preferem a laranja. Na terceira linha, nós temos a informação de que a maçã, ela teve oito votos. Oito crianças preferem a maçã. E aí, crianças, está sendo fácil entender o que é uma tabela? Podemos ver que assim facilitou saber qual a preferência dos alunos pelas frutas, nessa pesquisa que a professora fez. E vocês, já viram tabela em algum lugar? Com certeza, quem torce por algum time, já acompanhou ali a tabela do Brasileirão de qualquer campeonato de futebol. Eu não gosto muito de olhar não, porque o meu time, não está me deixando muito feliz, sabe? Complicado. Você vai caindo, está difícil. Agora, vamos voltar ali para a nossa tabela, que a gente vai ver mais informações. Então, podemos perceber nessa tabela que a banana foi a fruta mais votada. Ela teve dez votos. Mas será que teve algum empate? Sim. A laranja e a uva, elas tiveram o mesmo número de votos. Então, podemos ver que houve um empate. Laranja e uva tiveram o mesmo número de votos. Agora, nós vamos ver os gráficos. Assim como as tabelas, os gráficos também nos ajudam a ver os dados de uma informação. Essa mesma pesquisa que foi feita com os alunos para saber a preferência de frutas, nós vamos rever representada no gráfico. Acompanha na tela. Qual a fruta preferida do terceiro ano? Nós temos também aí o título, porque é a mesma pesquisa, só que ela está representada no gráfico. Temos o título. Temos aqui a identificação das barras. Podemos ver que abaixo das barras nós temos o nome e a imagem das frutas. Então, vemos ali que a banana, ela teve dez votos. Ao lado das barras, ali naquela linha vertical, nós temos o número de votos representando. Nós podemos ver pelas barras qual que teve mais votos. E também temos ali ao lado o número representando a quantidade de votos. Então, a banana, ela teve dez votos. A laranja teve seis votos. A maçã teve oito votos. E a uva também com seis votos. Os gráficos, eles utilizam barras para representar a quantidade. Nesse exemplo, as barras estão na vertical, mas também temos gráficos onde as barras são na horizontal. As barras, elas têm a mesma largura e têm comprimentos diferentes. Que o comprimento vai ser de acordo com o número de votos ou da quantidade que está sendo representada. Agora, nós vamos ver um outro tipo de gráfico. Nós temos diferentes tipos de gráficos. Esse gráfico, ele tem um formato diferente, não é mesmo? Ele lembra o quê? Uma pizza. Um gráfico de pizza, também conhecido como gráfico circular, é um diagrama redondo no formato de uma pizza. Cada fatia representa uma categoria de dados que compõem o todo. Juntas, as fatias representam 100%. O tamanho de cada fatia é relativo à sua porção do todo. Se há muitas categorias de dados apresentadas, a leitura do gráfico de pizza pode ficar bem prejudicada, não é mesmo? O intuito do gráfico de pizza é que todas as informações fiquem claras à primeira vista. Percebemos pelo tamanho da fatia da pizza quem foi o mais votado. Esse foi uma outra pesquisa que eu fiz com os alunos para saber qual era o esporte preferido do terceiro ano. Podemos observar que o vôlei teve quatro votos. Temos ali o desenho que é a legenda e o número ao lado. Temos ali também o desenho do futebol que está ali representado na cor azul. O futebol ele teve dez votos. E temos abaixo na cor laranja representando a corrida que teve oito votos. E na cor cinza nós temos ali o desenho representando o ciclismo que teve oito votos. Podemos perceber pelo tamanho da fatia da pizza qual foi o esporte mais votado. É o esporte futebol. Podemos ver que é o pedaço maior na imagem que está representado na cor azul. Quantos estudantes preferem correr? Oito estudantes está representado na cor laranja. E quantos estudantes preferem vôlei? quatro estudantes está representado no nosso gráfico na cor amarela. E quantos estudantes preferem o ciclismo? Oito estudantes está representado na cor cinza. Será que tivemos um empate nesse gráfico? Sim. Ciclismo e corrida tiveram o mesmo número de votos. Oito votos. Vamos ver o que o Daniel concluiu. O esporte preferido do terceiro ano é futebol. E aí, crianças? Estão gostando de aprender mais sobre os gráficos? E você? Qual é o seu esporte preferido? O meu é natação. Que tal se você fizer uma pesquisa com as pessoas que moram aí na sua casa e representaram em um gráfico? Qual o esporte preferido delas? Assim, você já vai praticando. Agora, nós temos aqui a mesma representação do esporte preferido do terceiro ano, só que agora nós estamos utilizando o gráfico de barras. Temos a fonte, que são os estudantes do terceiro ano. É muito importante qualquer gráfico ou tabela nós colocarmos a fonte, que é de onde foi retirada essa pesquisa. futebol está ali representado na primeira barra. Ele teve 10 votos. O segundo esporte, corrida, teve 8 votos. E vôlei teve 4 votos. O ciclismo teve 8 votos. Então, nós vimos que as mesmas informações que estavam no gráfico de pizza agora estão no gráfico de barras. Daniel chegou à seguinte conclusão. O esporte preferido do terceiro ano é futebol. E aí, crianças, deu para vocês compararem a diferença de tabelas para gráficos? Nós também vimos que existem os gráficos em barras e os gráficos em formatos de pizza. Assim, fica muito mais fácil, não é mesmo? A gente ler as informações de uma pesquisa, de dados. Os gráficos, eles são muito encontrados em revistas, jornais, justamente para que a formação fique melhor visualmente. Nós temos também contas de energia de luz, onde são representados os gráficos ou tabelas. Ali, o consumo da energia geralmente vem representado através de uma tabela ou de um gráfico. Vocês acompanharam as Olimpíadas? Geralmente, nas Olimpíadas, nós temos aquela tabela de medalhas, onde as pessoas acompanham como que está o seu país. Vamos ver juntos a tabela com as medalhas das Olimpíadas de Tóquio? Temos aqui o título da nossa tabela, Quadro de Medalhas das Olimpíadas de Tóquio 2020. Pela imagem, podemos ver que é uma tabela, não é mesmo? Temos acima da tabela o título. Agora, nós vamos analisar as informações dessa tabela. lembrando que essa não é a tabela completa. Muitos outros países participaram das Olimpíadas, só que nessa tabela nós estamos representando até o Brasil, que é o nosso país. Quais são as medalhas que estão representadas nessa tabela? Vamos analisar. Ouro, prata e bronze. Então, nós temos ali a coluna com a posição, temos a coluna com os países e a coluna que tem as medalhas, que nós colocamos em destaque. Qual foi o país que teve mais medalhas? É o país que está na posição 1, Estados Unidos da América. Aí, na nossa tabela, temos só as siglas do país. Os Estados Unidos, eles tiveram 39 medalhas de ouro, 40 medalhas de prata e 33 medalhas de bronze, totalizando 112 medalhas. Qual é o país que está em último lugar nesta tabela? É o Brasil. quantas medalhas o Brasil ganhou? 21 medalhas no total. Ele teve 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze. Podemos ver que na posição 2, nós temos a China, na posição 3, Japão, em 4º lugar Grã-Bretanha, em 5º lugar atletas russos, em 6º lugar Austrália, em 7º lugar a Holanda, em 8º lugar Alemanha, em 9º lugar Itália, em 10º lugar a França, em 11º Canadá, em 12º o Brasil. Através dessa tabela foi muito mais fácil acompanhar a posição do país durante as Olimpíadas, não é mesmo? Então, nós vimos que os gráficos e as tabelas facilitam para que a gente veja aquela informação, aquele dado de uma pesquisa, não é mesmo? Fiquem atentos e procurem em jornais e revistas se vocês encontram algum gráfico ou alguma tabela e veja se você consegue perceber as informações que estão contidas nele. Na aula de hoje, nós vimos como ler e interpretar gráficos e tabelas. E agora, para terminar, eu vou deixar para vocês um desafio. Acompanhe na tela. Vamos ler gráficos e tabelas? Para finalizarmos a nossa aula, vou deixar para você um desafio. Crie uma tabela com as frutas preferidas das pessoas que moram com você e indique qual fruta foi mais botada. Se preferir, pode ilustrar. Tem aí de exemplo ao lado a tabelinha para vocês fazerem. Foi muito bom estarmos juntos em mais uma aula. Continuem ligadinhos no canal da Multirio e no Rio Eduque em Casa. Um abraço e até a próxima! e até a próxima!